Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Hoje pode ser um dia, pelo menos pra esse ano, histórico, né? Porque o Fortaleza, ele pode passar, o Fortaleza que é um clube grande, pode passar um dos grandes do futebol brasileiro também e terminar o primeiro turno de uma forma sensacional na terceira colocação do campeonato brasileiro, tá? Porém, eu quero trazer aqui duas falas, tá? Eu vou descrever pra vocês duas falas. Uma do Thiago Leifert, meu amigo, posso dizer hoje que é o meu amigo, Thiago Leifert, onde ele falou sobre esse momento do Fortaleza. E tem muita gente achando aí que é uma coisa fora do comum, mas não é. E vamos falar também sobre a repercussão que tá acontecendo no futebol nacional com relação ao Fortaleza, né? Mais uma vez acontecendo isso. E vamos também ver a classificação, como é que vai acontecer hoje. Hoje tem Criciúma e tem Fortaleza, quais são os cenários que podem acontecer hoje, tá bom? Antes de mais nada, rapidão, te escreve, dá essa moral pra gente, estamos trazendo conteúdo do FEC todo dia novamente. É o que vocês pediram, a gente tá trazendo conteúdo diário, dando destaque a um clube gigante, do nosso futebol brasileiro, que é o Fortaleza. Tamo acompanhando novamente a epopeia aí da Sul-Americana. Ano passado a gente tava na final da Sul, quem sabe esse ano a gente não tá junto novamente, na final da Sul, trazendo essa taça, né, pro nosso Nordeste. Então te escreve, dá essa moral aqui. E aqui eu falo do teu clube de coração, como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve, né? É um clube gigante como o Fortaleza. E quer fazer a tua fazia? Betvip, a parcela oficial do Canal do Lula. É um site de apostas que te dá até 600 reais de bônus. E você pode concorrer também ali, ó. Uma TV de 62 polegadas, iPhone 15, viagens pra fora do Brasil e premiações de até 100 mil reais. Mas eu tô falando a verdade pra você, tem premiações de 100 mil reais no grupo VIP da Betvip. O link tá na descrição. Clique agora, faça seu cadastro, garante seu bônus, entre no grupo e aproveite as oportunidades agora. Só pra maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Use aquela grana que você já ia usar pra se divertir. A crise alérgica bateu aqui. Tá tenso, hein? Poeira é um negócio impressionante. Mas vamos lá. Primeiro vamos falar aqui de uma situação, tá? Eu abri o computador hoje, né? E abri o YouTube, como eu faço todo dia de manhã, pra ver as notícias, me atualizar. O YouTube é a minha principal ferramenta de atualização de informações. E, cara, eu vi jogo aberto falando, Sport TV, redação Sport TV, né? Aquele aquecimento Sport TV. Todo mundo falando do Fortaleza, novamente. Falando, ah, é incrível, é impressionante. Aí eu coloco, por que que é impressionante? É impressionante. O que o trabalho... O trabalho que o Fortaleza, ele vem fazendo nos últimos anos... Vamos ser sinceros aqui, tá? Vamos bater o arreal, eu e você aqui, junto aqui. E já vai comentando o que é que você acha aí. Se for discordando, vamos trocando essa ideia aqui. Não tem nada mais sensacional. O trabalho que o Fortaleza vem fazendo hoje já é um trabalho rotileiro de sucesso. Todo ano, a escrita é a mesma. Fortaleza faz um bom campeonato brasileiro. Fortaleza faz bons campeonatos internacionais. O Fortaleza tem um sistema de mercado, de análise ali. Que traz grandes jogadores que, às vezes, a gente nem conhece. E o cara chega arrebentando. Então, sensacional é ser um time que não tem expressão nenhuma chegar e conquistar o que o Fortaleza vem conquistando. Hoje, já é rotina. O que tem que ser manchete hoje é se o Fortaleza não conseguir. Porque hoje já se tornou algo natural. E isso é bom. Luna, você tá dizendo que não é pra ser exaltado? É pra ser exaltado. Mas não, coisa fora do comum, mas não. Fora do comum é o Fortaleza não chegar competitivo nas competições. Fora do comum é o Fortaleza, hoje, perder uma Copa do Nordeste. Fora do comum foi o que aconteceu no Fortaleza perder a final do Cearense. O Ceará. Isso é fora do comum. Isso é uma coisa que a gente não tá acostumado mais a ver. Mas o Fortaleza, brigando com o G4. O Fortaleza, brigando pra ser campeão da Sula. O Fortaleza, entrando no Alibertadores. Isso é uma coisa sensacional. Isso já é uma rotina. Então, assim, a mídia de fora, ela se surpreende com isso. Eu não me surpreendo e absolutamente nada mais vindo do Fortaleza. É um clube consistente. É um clube financeiramente equilibrado. É um clube que tem um mercado, como eu falei, tem uma análise de mercado incrível. Você conhecia o Pochettino? Comenta aí se você conhecia antes de jogar no Fortaleza o Pochettino. Você conhecia o Pochettino? Você conhecia o Luchero? Comenta aqui. Seja sincero, viu? Seja sincero. Comenta aí se você conhecia. Eu não conhecia. Eu não assistia. Eu não analisava. E tá aí. Pochettino, Luchero, entre outros jogadores. O mercado que o Fortaleza faz da bola é incrível. Só que não é de hoje. Já é de muito tempo. Você lembra quando chegou o Lucas Crispim no Fortaleza? De onde que ele veio? Do ABC. Ninguém dava nada. Ah, um cara que começou bem e já morreu a carreira do cara já. Quem contrataria esse jogador? E aí? Qual foi a história que o Crispim fez no Fortaleza? Trabalho de mercado da bola muito bem feito. Então não é uma coisa fora do comum. O Thiago Leifert, ele falou o seguinte. As palavras do Thiago. Não é nada fora do comum. Hoje o Fortaleza vencer um Flamengo, vencer um Corinthians, vencer um Atlético Mineiro. É extremamente normal. A gente se acostumou a ver isso. O Fortaleza, ele se condicionou a isso. Nessa nova geração do futebol brasileiro, o Fortaleza é um dos grandes destaques há muito tempo. Não é de hoje. Ah, é uma ascensão como a do Cuiabá. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu vi gente comparando isso. Eu acho a comparação mais bizarra que existe. De forma nenhuma. Então o Fortaleza, ele está no lugar que ele conquistou há muito tempo. E não é nada mais sensacional. É normal. Sensacional vai ser a partir do momento que ele começar a conquistar esses grandes campeonatos que ele está buscando aí. Como por exemplo, uma Copa do Brasil. Um Campeonato Brasileiro. Uma Sula Americana. Uma Libertadores. Mas aí, a gente coloca aqui, sensacional. Hoje, não é sensacional. Hoje é rotineiro ver o Fortaleza sendo competitivo em todas essas competições. E por falar nisso, hoje nós temos Criciúma e Fortaleza. É um jogo que fecha ali o primeiro turno do Fortaleza. E dá a possibilidade, inclusive, do Fortaleza ir para a terceira colocação. Passar o Flamengo. Ir para 35 pontos e ficar a 4 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso aqui vai ser a cereja do bolo nesse primeiro turno. Não vou também aqui ser humilde. O Fortaleza é favorito contra o Criciúma hoje. Apesar do Criciúma ser um clube ali que está tentando se equilibrar. Começou até bem. Aí depois que o Kaiser saiu e voltou. Acabou dando esse problema aí no Criciúma. Mas a verdade é que o Criciúma... Pô, eu estou com alergia. Filha da mãe, me perdoem, viu gente? Mas não é uma coisa fora do comum. Hoje, quem é o favorito? E jogar hoje? Quem é o favorito? É o Fortaleza. Mesmo jogando fora de casa. Vai ser um jogo fácil? Não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo difícil. Mas o Fortaleza é sim favorito. Então, quando você ouvir alguém falar assim... Ah, é sensacional. É incrível. Não, é incrível. Já é rotineiro. Era incrível há 3 anos atrás. Há 4 anos atrás. Hoje já é rotineiro. Comenta aqui o que você acha sobre isso. Concorda, discorda do que eu falei. E outra coisa, ó. Eu vou deixar um vídeo aqui no card agora pra você ver aí. Esse vídeo aqui foi uma informação que eu trouxe ontem do Fortaleza. Então, se você é torcedor do FEC, quer ficar por dentro, clica nesse próximo vídeo que você tá vendo agora aqui, tá bom? Um abraço. Até já. Tchau, tchau. 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 Tchau.